Já vem um tempo que eu quero falar isso É um sentimento que tá me consumindo por dentro Eu preciso desabafar Então, tenho passado um abá de dificuldade Que pra mim é difícil de entender Querem que eu ganhe, mas me sinto lixo Sozinho, qual é? Não tenho nada pra perder Me sinto vazio, o coração é gelo E a maioria do tempo, me sinto fraco Estava caminhando na estrada da depressão E sim, eu caí nesse buraco É uma dor que consome, que nunca te deixa quieto A ansiedade bate forte, como se estivesse num deserto Sem ninguém, só eu e os meus pensamentos Que aos poucos me sabotam e me consomem por dentro Então, é estranho né, ouvir essas paradas Esquece, até parece Esse moleque sofre nada Criado com a mamãe Moleque Aí cê me pergunta como manter a mente invulnerável Viver na sua bolha sem tornar intocável Um garoto sonhador que pensa no sucesso Mas se olha no espelho e enxerga o seu fracasso Que se sente inteligente Esperto Mas que no fim sabe que sempre foi um derrotado Talvez os poucos entendem a minha mente Como ela funciona E no que eu estou pensando Que pra mim Coloco no topo quem tá no topo E esquece do coração Puro que chama Não posso mudar Esse mundão Nem Deus tá mudando Me diz aí Quem sou eu, meu irmão Sem caô Papo reto Volta aqui 10 anos E me responde quem tá certo E me responde quem tá certo Espero que não se assustem Isso é um desabafo a mim Pensamentos obscuros que me assolam E quase não me deixam viver Mas tenho que continuar Porque se eu não continuar Quem vai alegrar vocês? Quem vai ter história pra contar? E aí, curtiu? Se você quiser mais Deixa seu like aí embaixo, viu?